E esse é meu forró do sertão, da outra maneira pra todo o Brasil Aredão amarelinho, show! Aredão era do gelo Foi o meu pai quem me fez assim, matelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai quem me fez assim, matelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu passo é a sétio todo dia, no meio da putaria, doutorzinho entourou Anda arrumado, só com a sua vida um lado, sou um beboi afamado Quando eu chego tem amor Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido até mais que o Ronaldinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido até mais que o Ronaldinho Eu 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 sou conhecido até mais que o Ronaldinho E Marcelo Serê Amando o doutor E o Gabriel Manicure Louca, doida, burba, queijada Ela curte uma disputa e adora uma zoada Feita vaqueira de gado Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque na vida de gado cuida sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu botei filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem que ir e peça Ela sai pra vaqueirada e a sua vida é essa Não tem motor de ferrado pra ganhar seu coração Ela ganha um vaqueiro, dá-se uma razão Louca, doida, burba, queijada Ela curte uma disputa e adora uma zoada E louca, doida, burba, queijada Ela curte uma disputa e adora uma zoada Feita vaqueira de gado Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque na vida de gado cuida sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu botei filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem que ir e peça Ela sai pra vaqueirada e a sua vida é essa Não tem motor de ferrado pra ganhar seu coração Ela quer um vaqueiro, dá-se uma razão Louca, doida, burba, queijada Ela curte uma disputa e adora uma zoada E louca, doida, burba, queijada Ela curte uma disputa e adora uma zoada Feita vaqueira de gado E Marcelo Sene E salão mil grau Parra do gré, marcado do gré Vai ser bom demais, ela vinha se na gás Fica ropona, sentando gostoso Pensando gostoso, na palma do pai Parra do gré, marcado do gré Vai ser bom demais, ela vinha se na gás Fica ropona, sentando gostoso Pensando gostoso, na palma do pai Fica ropona, sentando gostoso, na palma do pai E paredão laranjinha Parra do gré, marcado do gré Vai ser bom demais, ela vinha se na gás Fica ropona, sentando gostoso Sentando gostoso, na palma do pai Hoje aqui só rola fé Novinha só quer fé Vou botar na boca delas É tudo que elas querem Hoje aqui só rola fé As novinhas só querem fé Vou botar na boca delas É tudo que elas querem Fica chapada, sentando gostoso Não tá de brincadeira Vai descendo, vai mexendo O piru de nadeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce a ladeira Vai mexendo, vai descendo O piru de nadeira Desce, desce a ladeira Vai mexendo o corpôzão Toma, coitado, pão, você é novinha Que não tem sinalização E paredão esteira da alva De pote em rir Paredão do sai do som Barra do dré na casa dos reis Vai ser bem demais A novinha sacai Fica loucona, sentando gostoso Sentando gostoso No sol do seu pai Barra do dré na casa dos reis Vai ser bem demais A novinha sacai Fica loucona, sentando gostoso Sentando gostoso No sol do seu pai Hoje aqui só rola fé As novinhas só querem fé Vou botar na boca delas É tudo que elas querem Hoje aqui só rola fé As novinhas só querem fé Vou botar na boca delas É tudo que elas querem Fica chapada, sem entrar Não tá de brincadeira Vai descendo, vai mexendo No piru de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo, vai descendo No piru de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo o corpôzão Toma, coitado, pão, você é novinha Que não tem sina de vazão E Gabriel, divulga só Leandro, produção de evento É Netrona Calveira Eu vejo no teu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tenta resolver E a última foto que você postou Na festa que você foi com seus amigos Volta essa parte e deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Não, 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 não Pra me provocar Pois convida a vida Recebi, solteiro Mas nunca se ia ver se ligar E no final da festa Ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você pode ficar feliz Só que pode um mês Conheço o teu sorriso Ele tá diferente Você pode ficar feliz Só que pode um mês Eu vejo no teu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tenta resolver E a última foto que você postou Na festa que você trocou com seus amigos Volta essa parte e deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Veja a legenda pra me provocar Pois tô vivo a vida, recebi, solteiro Mas esqueceu de ver se ligar E no final da festa Ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você pode ficar feliz Só que pode um mês Conheço o teu sorriso Ele tá diferente Ele tá diferente Você pode ficar feliz Só que pode um mês E barracão do Paraíba Você passa Tu fica diferente Tava sem graça Mas agora eu fico envolvente Eu vi só toda a força na mesa Fui seu corpo também Olhei no seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô saindo em você lentamente Olhei no seu sorriso e viajei de repente E Marcelo cedeu Estrada, treme, terra de salim Paredão, raio da cilibrina de Nova Língua Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora eu fico envolvente Eu vi sua boca, eu tô causando a mim, senti seu corpo também Vi sua boca, eu tô causando a mim, senti seu corpo também Olhei no seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Olhei no seu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Olhei no seu sorriso e viajei de repente E daí só Paredão do Votor Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy e não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher E Paredinha Estarada De Cotirri Marcelo C.B. Gabriel de Rugaçóis Leandro Produções e Avento Eu sou vaqueiro das gatas Só por qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaqueirada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas Só por qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaqueirada eu vou, eu vou O paredão já tá tocando, a galera tá dançando O sol já vem raiando O paredão já tá tocando, a galera tá dançando O sol já vem raiando Onde tem sartanejo, tem cachaça e tem bó Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Onde tem sartanejo, tem cachaça e tem bó Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Não fica boa em pé Eu sou vaqueiro boy Só caço o seu dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gasta o meu dinheiro com cavalo e com unha E barraco do vereador do crato, barraco do paraíba, treino e contabilidade Estilo Calzado Eu sou vaqueiro das gatas, só por qualquer parada, eu não sei o que é ressaca, onde tem vaqueirada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas, só por qualquer parada, eu não sei o que é ressaca, onde tem vaqueirada eu vou, eu vou O paredão já tá tocando, a galera tá dançando, o som já vem raiando O paredão já tá tocando, a galera tá dançando, o som já vem raiando Onde tem chata, tem beijo, tem cachaça e tem forró, eu chego desse mundo no meu cavalo xodó Onde tem chata, tem beijo, tem cachaça e tem forró, eu chego desse mundo no meu cavalo xodó Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy E não fica bom em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher A 7CD, tá mando tudo ao vivo De nordeste a nova iguária, nutrição animal, organização Elisomar Moraes E na hora de me sentar, vai ver se isso não é trama Outra cidade ensinar, que beijo não resume em tranca E se sou eu, se quiser devagar, vou desondra dizer, não vai voltar E já se alegra, vai se enxergar, mas se você não dá, vai fazer falta Se o teu rock é sentar, eu vou te criticar, pode estar aqui Mais preciso de você, um rolê valente, então senta e vem A gente nos chá, não te ensar, a luta no chão A gente nos chá, não te ensar, o corpo de serem Faz me dançar, me dançar, a luz no chão Faz me dançar, me dançar, o corpo do céu Na hora de me soltar, falei que isso não é drama Vou precisar me ensinar, que hoje não é drama pra andar Mas se sou eu que quiser vem pra cá, eu te conto pra dizer que vai tentar Brilha essa letra pra se incentivar, mas se você não dá, vai só de faltar Se o teu hobby acertar, eu vou te criticar, faz um parabéns Faz me dançar, me dançar, a luz no chão Faz me dançar, me dançar, a luz no chão Faz me dançar, me dançar, a luz no chão Faz me dançar, me dançar, a luz no chão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mas hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha pra gente sair Hoje é usadinha, pura potência Liga pra novinha, muito doida, tanto o meu sertão Mas hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha pra gente sair Hoje é usadinha, pura potência Liga pra novinha, muito doida, tanto o meu sertão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mas hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha pra gente sair Hoje é usadinha, pura potência Liga pra novinha, muito doida, tanto o meu sertão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Olha a parada do sucesso E dali meu sertão E dali meu sertão Essa é o Ronaldo Pecas Botando pra descer O Wesley Moral Puxando o repique É show, é show Vai, vai Tá vendo ali, parceiro Duas tadinhas Já tô imaginando Vai rolar uma pedrinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou naquela Do lá Eu pego ela E tu E pega amiga dela Eu pego ela E tu E pega amiga dela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado Vai Eu pego ela E tu E pega Eu pego ela E tu E pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado É show, é show, e tá ali meu forró do sertão De Altadeira pra todo o Brasil Contatos para show, 94-49-7528 Ou 96-59-0289 Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou naquela dolar Olha, tá vendo ali passeio, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou naquela dolar Eu pego ela e tu me pega amiga dela Eu pego ela e tu me pega amiga dela Eu pego ela e tu me pega amiga dela Tá tudo combinado E pam, e pam Eu pego ela e tu me pega amiga dela Eu pego ela e tu me pega amiga dela Eu pego ela e tu me pega amiga dela Tá tudo preparado Massa, vai, é nóis Abre meu forró do sertão E freio de contabilidade O padrão Cristiano Freire Ela é Drone Galmeida O rei da pizza Já faz tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Aquele rei do que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Aquele rei do que só você sabe Já faz tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Aquele rei do que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Aquele rei do que só você sabe E parede não era do gelo E a turina do nó E o parceiro Rogério E parede estourada E a porta de rio Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Vai descendo e vai descendo Várias ovinhas descendo Vai descendo e vai descendo Várias ovinhas descendo Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se aproximando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, na rua confusina Pode vir que hoje tem, ninguém é de ninguém O bumbum gira, depois da tequila Faça o som do carro, aê, onde eu não vou mais descer Eu já tô vendo, para o novinha descendo Eu já tô vendo, para o novinha descendo Vai descendo, vai descendo Para o novinha descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Para o novinha descendo, eu já tô vendo Para o novinha descendo, eu já tô vendo Para o novinha descendo, vai descendo, vai descendo Vai no novinha descendo, vai descendo, vai descendo Vai no novinha descendo E Gabriel divulgação Lendo produções de eventos Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se aproximando Fala pro dono do bar, pra ele não se abraçar Só de buzina, carro com cortina Pode vir que hoje tem, ninguém é de ninguém O buzina, depois da cefila Baixa o som do carro, aê, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Vai descendo e vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo e vai descendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, vai descendo e vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo e vai descendo Valeu a novinha dessa é Música 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 Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Nem minha só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A força que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A força que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Música 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 Eu quero aproveitar você Música 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 E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Música 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 Pra que brincar A gente não tá lá pra ver Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você iria para os males Quando volta pro lugar Me peço em rosto Me guarda o choro Apaga a luz e vem deitar E nessa hora o meu detalhe é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva em minha boca Mas você sabe no final das contas O resultado é mais amor em minhas roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga toda E o resultado é mais amor em minhas roupas Música E Marcelo Sene E Marcelo Sene Carro do cu Música Paredão do buco Música 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 Pra que brigar Se a gente não calar de a ver Pra que todos se desespero A gente sabe que na hora da Você despede as males E tu volta pro lugar Me peço em rosto Me guarda o choro Apaga a luz e vem deitar E nessa hora E nessa hora o resultado é mais amor em minhas roupas Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva em minha boca Mas você sabe no final das contas O resultado é mais amor em minhas roupas Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga toda E o resultado é mais amor em minhas roupas Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva em minhas roupas E você sabe no final das contas O resultado é mais amor em minhas roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga toda E o resultado é mais amor em minhas roupas Vem saber forró do sertão E a alcaneira pra todo o Brasil Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa! Ela vai te pegar também E paredão do rão azul Meu parceiro Diago Sol Paredão Raio da Celebrina Paredão do Célio Sol Ela vivia só com o namorado dela E não sabiam o que era a tortição Até que um dia ela saiu com a amiga dela Caiu na farra, ela caiu na perdição Chegando lá A Mariana pegou geral até que ela nunca viu Desconfiado Seu namorado Chegou ela e foi assim que descobriu E Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega quatro Pega cinco Epa! Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa! Ela vai te pegar também E é só na pegada do sucesso Ali meu porra do sertão É de Altaneira É de Altaneira pra todo o Brasil Mas é tecla O Wesley Moral Epa! 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 Ela vivia só com o namorado dela E não sabiam E não sabiam o que era a curtição Até que um dia ela saiu com a amiga dela Caiu na farra Ela caiu na perdição Chegando lá A Mariana Ficou geral até que ela nunca viu Desconfiado Seu namorado Chegou ela e foi assim que descobriu E Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa! Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa! Ela vai te pegar também E Marcelo Ceder Cavando no Vivo É na pegada do raqueiro Vida! Vida me deu sertão Ela me fez comprar um carro, logo eu chamava meu cavalo Ela me fez vender o meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tendo de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá do inferno, com seu amor, deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, meu violão Não deixo não, não deixo não, cargar o meu chapéu pra usar zéu, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, meu violão Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar zéu, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu chamava meu cavalo Ela me fez vender o meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tendo de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá do inferno, com seu amor, deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, meu violão Não deixo não, não deixo não, levar o meu chapéu pra usar zéu, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, meu violão Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar zéu, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, não tem amor que vale isso não Eita, porrozão, vai, vai, meu sertão Lá, Sérgio Sérgio, tá vendo tudo E essa é pra todas as mulheres do meu Brasil A morena, loira, uiva, todo mundo E todo mundo A morena tá que tá, loirinha tá que tá Cuivinha vem pra cá, então pode se jogar A morena tá que tá, loirinha tá que tá Cuivinha vem pra cá, então pode Vem encostando, vem encostando, vem encostando E quando vi essa morena com fé, me apaixonei Quando vi essa loirinha com fé, me apaixonei Quando vi essa rubinha com fé, me apaixonei Pra ficar queimar gostoso, ficando a ferir uma vez Vai que vai ficando, vai que vai sentando Vai que vai sarrando e jogando a bunda E jogando a bunda Que can, que can, sentando, sentando, sarrando E jogando a bunda Vai que vai ficando, vai que vai sentando Vai que vai sarrando e jogando a bunda A morena tá que tá, oirinha tá que tá A morena tá que tá, oirinha tá que tá A morena tá que tá, oirinha tá que tá Então vem, vem encostando E já vai andar por dar pro véu E quando vi essa morena com o pé Me apaixonei, quando vi essa loirinha com o pé Me apaixonei, quando vi essa ruidinha com a fé Me apaixonei, pra ficar queimando Gostou do que cantar, fez de uma vez Vai que vai ficando, vai que vai sentando Vai que vai sarrando, e jogando a bunda Vai que vai ficando, vai que vai sentando Vai que vai sarrando, e jogando a bunda Vai ficando, sentando, sentando, sarrando E jogando a bunda a brua, vai que vai sentando Vai que vai ficando, vai que vai sarrando E jogando a bunda a brua Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar pelada Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar pelada Vai rabetão, tão, tão, vai rabetão Rabetão, tão, tão, vai rabetão Rabetão, tão, 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 vai rabetão Rabetão, tão, 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 tão É pra você dançar pelada Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 vai rabetão Tão, 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 vai rabetão Tão, 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 vai rabetão Tão, 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 vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão Tá e vai segurando a pegada do sertão Tão, 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 vai rabetão Estrada, treme, terra de salitre Paredão, estrela da alva de Pantegi Barracão do Paraíba Show, show Vai no sucesso, vai no sucesso E vai no sertão, e vai no sertão Chegou sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinho, escuta esse batidão Eu me amarro em você, vou descendo até o chão E você tá querendo sentir esse pancadão Chegou o final de semana, eu me junto com a vozada Escuta esse cd, tem que respeitar a pancada Novinha, vem fazer amor Aqui no meu carrão Então faz esse remidão Escutando o meu paredão Novinha, vem fazer amor Aqui no meu carrão Então faz esse remidão Vai, vai Escutando esse pancadão E vai, e vai Rei da pizza Freio de contabilidade Nordeste agropecuária Nutrição animal Organização Elisomba Moraes Eletrônica Almeida Chegou o fim de semana, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinho, escuta esse batidão Eu me amarro em você, vou descendo até o chão E você tá querendo sentir esse pancadão Chegou o final de semana, eu me encontro com a vozada Escuta esse cd, tem que respeitar a pancada Novinha, vem fazer amor Aqui no meu carrão Então faz esse remidão Estão no meu paredão Novinha, vem fazer amor Aqui no meu carrão Então faz esse remidão E dança no meu paredão E vai Faz errada Show Vai Uh Barrato do vereador do crato Vestido calcado Marcelo CD Chegou o final de semana, eu vou gravar Vitale Vitale, Vitale, meu sertão Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desentrada do meu coração Amorado no beco da decepção Vitale, Vitale, meu sertão Você foi da minha vida Avião, pequenina Você foi da minha vida Avião, pequenina Vem, paredão do bulto Santana do cariri Amarela e o show Varedão era do gelo Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Ainda e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Namorado no beco da decepção Você foi da minha vida Avião, pequenina Você foi da minha vida Avião, pequenina Você foi, foi, foi A minha vida Avião, pequenina Vem, paredão do trombão azul Meu parceiro de água do sol Música Saudade É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo resolvi mudar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade Vem, paredão dizendo que eu não tô bem Mas pelo jeito cê tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo o tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente está assim É porque tá sobrando um sentimento Para pra pensar Para pensar por um minuto Que vai perceber Que não existe amor Que vai ser intendente Eu meнять inquietal Eu precisa de toda a sua vontade Meio da sada de vontade Música Eu devo voltar a esquecer Mas lembro de você todo momento E a gente está assim É porque tá só pelo sentimento Parar pra pensar por um minuto Que vai perceber E não existe um bom melhor que eu e você Amém, cabeça a vontade E dançada de saudade Parar por um minuto Que vai perceber E não existe um bom melhor que eu e você Amém, cabeça a vontade E dançada de saudade Não existe um bom melhor que eu e você Seu dono do bar, baixa o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Já tô embriagado, já perdi a noção Eu vou me declarar, vou abrir meu coração E freio em contabilidade, rei da pista É posto de alvo e bebida, lavinha Salão e o grau Ela é pronta, almeida E foi o que eu, que não tem assumido a nossa relação E sempre seu dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Meu compadre Seu velho que mudou o meu coração E ela foi embora com toda razão E desse bato é bem, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Já tô embriagado, já perdi a razão Eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, cai, vai, vai Se ela não me quiser O que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela não me sentir, não Vou ficar nesse bar É curar meu coração E nós desce a agropecuária Nutrição animal Nós vamos lá sobre o padrão Elisão Massual Que fofinho E não tem assumido a nossa relação E sempre seu dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo E o culpado é bem, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Já tô embriagado, já perdi a razão Eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, cai, vai, vai, vai Se ela não me quiser O que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela diz aqui não Vou ficar nesse bar É curar meu coração E vai ser de mim E vai ser de mim Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele hotel E vai dar uma pena pegada E é só na surgueira do meu Brasil Dali meu porra do sertão Fazendo a diferença Que vim chegar em casa Com cheiro de sabonete de motel Eu pensei em brigar E mesmo até fiquei calado Aquela mesma noite E você me levou pro céu E confiava em mim Até que dormasse o contrário Uma vez do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia E chegando lá eu vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando E você era fiel Segura o Zé Ronaldo Vai, vai, ô Ô pegada de forró E Marcelo Cedei Travando tudo ao vivo Vim chegar em casa Com cheiro de sabonete de motel Eu pensei em brigar E mesmo até fiquei calado Aquela mesma noite Já mamou e você me levou pro céu E confiava em mim Até que prova-se o contrário Uma vez do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia E chegando lá eu vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando E você era fiel Eu disse foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando E você era fiel E dali meu sertão Vai, vai, ô E na universidade agropecuária Nutrição animal Organização Elisoma Moraes E dali, e dali minha galera de Altander É show, show É a pegada do raquês Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você me perguntava pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Liguei Mas sei que naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Eu vi o que me aconteceu Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas caixas sozinho Vendo amanhecer E as rodas esperam O que não vai acontecer Aparece o pio e a onda Levou o buquê Que era pra você Isso é meu forra do sertão Ao vivo Marcelo Cenez gravando Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Quando eu te disse que te amava Você me perguntava pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Liguei Mas sei que naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Eu vi o que aconteceu Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas caixas sozinhos Vendo amanhecer As rodas esperam O que não vai acontecer Aparece o pio e a onda Levou o buquê E era pra você Me parei não Tu sai do som Vida ali meu sertão Ao vivo Marcelo Cene Hoje eu não acordei Sentindo falta O sol do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Perfumando o quarto Logo de manhã Boca de batom No meu espelho No campo do quarto Travesseiro Já tá desjogado Todo irado E já faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só recorre o coração vazio E o resto você deixou Porra da toda cidade De trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você deixou Porra da toda cidade De trazer de volta Meu amor É na pegada do Raquel Hoje eu acordei sentindo falta Som do chuveiro Som do chuveiro ligado Que cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom No meu espelho No canto do quarto Travesseiro Já tá desjogado Todo empoeirado E já faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Porra da toda cidade De trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Porra da toda cidade E te trazer de volta Meu amor Segurando a pegada do sucesso E freio de contabilidade Forma do sertão Só nas antigas Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Você chegou Foi como surra de verão E me levou O fogo quente da paixão Ah, meu grande amor Eu te amo tanto E até o vento Pode me dizer Pode me dizer por que agora Meu grande amor Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Porra do sertão São nós antigas São nós antigas Um grande amor Um grande amor Um grande amor Um grande amor Que trabalha com calor E com muita dedicação Meu vaqueiro Meu pião Porque sou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, pois Meu vaqueiro Meu pião Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Eu vou estar sempre um dia Com a vaqueada Em qualquer lugar Eu vou seguir o meu pião Seus braços fortes Sua cor Vaqueiro Eu quero o seu calor E nos seus braços Quero estar Meu vaqueiro Meu pião Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Meu vaqueiro Meu pião Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Meu amor Meu calor Valeu, pois De você Valeu, pois Meu vaqueiro Meu amor Valeu, pois Meu calor Valeu, pois De você Valeu, pois Meu vaqueiro Что De você Peço De você Eu quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Eu quero me falar de você Pra saber que um dia te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer E chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra me falar Não é ruim a gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer E chorar eu queria estar Ao seu lado Só pra me falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Sem ser amado Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu não guardo nem dinheiro Quem virar Quem vira guarda rancor Quem vira guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na voz Se na voz Se na voz Eu fui brasileiro Tanto fácil Se terror Tô na vida De solteiro Preparado Pro calor Você partiu Meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema E eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terceira eu encontro a vizinha do lado Então é o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Então eu começo já de manhã cedo Porque tem mais duas não dá pra negar E de semana tá tudo embolado E tanto esquema não dá pra negar Você partiu meu coração Mas meu amor Mas meu amor Não tem problema E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Só um pedacinho pra cada esquema Nutricião animal A organização Elisama Moraes A organização Tu não combina com ele, o amor da sua vida sou eu Tá enganando assim mesmo, tá fingindo que me esqueceu Tu não combina com ele, o amor da sua vida sou eu Tá enganando assim mesmo, tá fingindo que me esqueceu Ela volta por cima, vai ficar gritando o teu nome Fica pouco sem gostar, mas sabe que eu sou o seu homem O seu amor já tem nome, você não passou e eu não passei Mas seu orgulho não deixa, deve esquecer agora o meu jeito Meu coração já tem nome, você não passou e eu não passei Mas seu orgulho não deixa, deve esquecer agora o meu jeito Tu não combina com ele, o amor da sua vida sou eu Tá enganando assim mesmo, tá fingindo que me esqueceu Tu não combina com ele, o amor da sua vida sou eu Tá enganando assim mesmo, tá fingindo que me esqueceu E cada volta por cima, vai ficar gritando o teu nome Vai com o outro sem gostar, mas sabe que eu sou o seu homem O seu amor já tem nome, você não passou e eu não passei Mas seu orgulho não deixa, deve esquecer agora o meu jeito O seu amor já tem nome, você não passou e eu não passei Mas seu orgulho não deixa, deve esquecer agora o meu jeito Mas seu orgulho não deixa, deve esquecer agora o meu cara E tá ali meu sertão Sucesso nosso Mais um beijo que espero na porta e você não vem Eu acho que tá vindo aí quando outro alguém Você me prometeu amor e carinho, agora eu acho que tá me enganando Não faça mais isso comigo que eu tô te amando O homem quando tá amando fica bobo demais A manhã tá sempre terminando, ele fica atrás O coração está assaiado, sofrendo em minha raça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça Mais um beijo que espero na porta e você não vem Eu acho que tá vindo aí quando outro alguém Você me prometeu amor e carinho, agora eu acho que está me enganando Não faça mais isso comigo que eu tô te amando O homem quando tá amando fica bobo demais A manhã tá sempre terminando, ele fica atrás O coração está assaiado, sofrendo em minha raça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E o homem quando tá amando fica bobo demais A manhã tá sempre terminando, ele fica atrás O coração está assaiado, sofrendo em minha raça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça Gabriel Divulgação, Leandro Produções e Avento, divulgando E toda noite eu tô na porta de um bar, eu vou morrer na cachaça E o fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquear E o fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquear E o fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquear E o fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquear E o fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquear E o fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquear Tem moça branca, tem doidinha, tem morena, no terreiro da vaga, tem na manga delatada E na varanda tem porruzero tocando, moçada rega grande, vai até de madrugada E na varanda tem porruzero tocando, moçada rega grande, vai até de madrugada E o fazendeiro, tá de parabéns, porque na fazenda tem que gostar de vaqueada O fazendeiro, tá de parabéns, porque na fazenda tem que gostar de vaqueada E o fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueirada Esse é meu forro do sertão, fazendo a diferença na vaqueirada Parando valor pra toda vaqueirão da região Alô, gente E vamos chegando, vai descendo, vai aprontando, vai aquele João Paulo, vai puxar no rabo do boi O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Entrando na disputa, o toro sai voando, já tá se aproximando do primeiro carro Eu fico junto a céu, o meu cavalo sai, eu chamo na canhota e o toro cai E a galera grita em voz alta, eita cavalo show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira, não perde uma carreira, com ele eu to do cai É maço na puteira, não perde uma carreira, pode chamar de jeito, que a pancada é papai É pá, é trança, é pago, é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai E massa do CD, gravando o tom Paredão do curto Paredão laranjinha de pote em gi E paredinha estourada Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela E meus trajes de vaqueio Além de me defiar Descobri o que eu sou o casal É triste o meu desespero Alô, meu raqueiro de Ribeiro Alô, querido Meu raqueiro Raqueiro Chico de Assinim Já acabei o meu dinheiro Mas a morena eu vou levar Pois ela é muito bonita Eu não vou abandonar Qualquer homem se contenta Com um beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Um beijo da mão na boca Mudando de simulação Deixando dor sobre o corpo E se mexe o coração Da fé de calor e rinda No chupa-chupa da linda Deixa um vaqueiro doidão Pra quem não sente paixão Meu conselho eu tô dando Pegue, foi, namore, ame Não fique no desengan Que a necessidade obriga Quem não casa, minha amiga E o mundo tá se acabando E aqui é o valor especial Com meu padrão, meu parceiro Chico Telli Mais um sucesso nosso aí Dá-me, meu sertão Dá-me, meu sertão Essa é especialmente Pra vaqueirão da região O meu vestido é lá Que cada vaso de derruba foi Acendo pra mulherada Dizendo esse já foi Minha casa morada Dentro do meu caminhão O cavalo é do rebote Para o Pedro Morão Não vê-te se foi pesado Pra um vaqueiro como eu Que com o na boca da sangra Solta esse, ele é meu Lala pra meu baticeiro Volta esse boi pra cá Vou jogar ele no chão E o locutor vai gritar Valeu, foi Valeu, foi no chão Igual a mim Não vê-te se ovo não Valeu, foi Valeu, foi no chão Toda sem equipado Eu jogo o boi no areão Valeu, foi Valeu, foi no chão Igual a mim Não vê-te se ovo não Valeu, foi no chão Toda sem equipado Eu jogo o boi no areão E nós desce agropecuária Nutrição animal Na organização E eles o mamorai Freio e contabilidade Rei da pizza Ela é pronta O meu vestido é vacinada Passou de derrubar boi Acendo pra mulherada Dizendo esse já foi Minha casa mora até dentro do meu caminhão Trabalhando o revoco Para o pé do morão Não desiste, foi pesado Pra um vaqueiro como eu Chegou na boca da sangra Solta esse, ele é meu Falou pra meu baticeiro Volta esse boi pra cá Vou jogar ele no chão E o locutor vai gritar Valeu, foi Valeu, foi no chão Igual a mim Não vê-te se ovo não Valeu, foi Valeu, foi no chão Toda sem equipado Eu jogo o boi no areão Valeu, foi Valeu, foi no chão Igual a mim Não vê-te se ovo não Valeu, foi Valeu, foi no chão Toda sem equipado Eu jogo o boi no areão Vai, vai meu vaqueiro E Marcelo Cedê, travando tudo ao vivo E Paredão Era do Gelo, meu parceiro Roger na comida do norte Show! Show!